Olha, como eu disse, teve gente que não gostou não, viu, desse veto do pele das saidinhas. Um deles é Nicolas. Deputado Nicolas chama Lula de defensor de bandido após veto nas saidinhas. Isso por conta desse veto parcial do presidente Lula. Aqui, Nicolas Ferreira acabou fazendo uma publicação aqui no X. Lula veta projeto e mantém saidinha de preso. Repetindo várias vezes, Lula é defensor de bandido. Diferentemente do que diz Nicolas Ferreira, do que diz o parlamentar, ele que afirmou que o presidente Lula vetou várias partes, várias cláusulas do pele das saidinhas, mas não, o presidente Lula acabou vetando apenas uma parte desse trecho, que é o trecho que proíbe a saída temporária para visitar a família e convívio social. O problema é que tudo está no mesmo trecho. A proibição de visita à família dos presos se encontra na mesma parte do texto que fala do convívio social. Agora,